Fala galera, beleza? Mais um unboxingzinho aí, hoje a gente vai mostrar um itemzinho aqui da Evolution Racing, que a gente comprou pra CBNU, pra repor aí o item que estragou depois da da nossa quedinha aí, certo? Fazer o valor rápido. Certo, então vamos lá. Aí estão os três itens, vamos abrir uma caixinha aqui. Tá aí. E aí, galera. Bom, de que se trata? Vamos abrir com calma aqui. Excelente acabamento. Gostei, gostei. Bom, tá. Aí tem uma arruelinha aqui, que depois eu vou abrir um detalhe e tirar a espuma pra ver se tem mais alguma coisa ali embaixo. Certo. E mais uma fuzinha ali embaixo. Bom, tem que abrir a caixinha aqui com cuidado pra ver quais são as peças que estão aqui dentro, né? Então tá. Tem esse outro ID aqui. Deixa eu ter cuidado pra soltar as pecinhas. Beleza. É isso aí, galera. Tá aqui então. Os três itens são os três reservatórios aqui de fluido de freio, dianteiro e traseiro, né? E o da embreagem também. A CB1000, ela tem embreagem hidráulica e tem um reservatóriozinho. Assim, na minha queda, a tampinha e o próprio reservatório do fluido de freio dianteiro, que fica do lado direito da mão, deu uma ralada. Vocês viram no vídeo anterior aí os danos que foram causados com a queda, né? Na CB1000 eu fiz o vídeo mostrando tudo que estragou e aí agora começam a chegar as peças então. Então tá aí. Coloquei os reservatórios de fluido. Estragou um. Eu poderia trocar só um. Colocar o original de plástico, mas eu resolvi então trocar os três pra ficar mais bonito na moto. Bonito é o gosto de cada um, né? Mas queria então aí registrar que as peças aqui chegaram direitinho. Agradecer aí meu grande parceiro, New Life RJ's Head. Quem não conhece, dá uma entrada no canal dele aí. Se precisar de algum item da Evolution Racing, ele é representante oficial da Evolution. Então qualquer peça que vocês precisarem aí da Evolution, pode entrar em contato com ele também. Entra lá no canal dele, faz um comentário lá que tá precisando, ele faz um contato com você aí. Vocês trocam o telefone, manda um WhatsApp aí. E aí, parceiro, ó. Top de linha o negócio, show de bola. Obrigado mesmo aí pela atenção que você deu aí no meu pedido. Tamo junto, certo? É isso aí, galera. Então tá aí, ó. Evolution Racing, certo? Tem aí o site, se quiserem entrar lá. Tem o Facebook também. E tem lá o canal do New Life RJ's Head. Tem o Facebook dele também, New Life RJ's Head. É só entrar lá no Facebook e procurar. É isso aí. Valeu, parceiro. Obrigado mesmo. Parabéns aí, produto top de linha. Não vejo a hora de instalar na motoca para poder acelerar de novo e dar um pau nessas heads aí, certo? Valeu, amigão. Grande abraço aí. Valeu, galera. Fui.